Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta, não pode correr Ninguém vai poder atrasar, quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela, vamos dar mal Pega essa cabeça, leve o pé e vai na fé Vai dançar de ser vincorra Basta acreditar Tchau Tchau